O que é o Pichu? 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 Chupa, 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 vai, vai, filha da puta Hoje a noite é nossa, vou chamar todas as malucas As que pode, pode, as que não pode chupa As que pode, pode, as que não pode chupa, 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 Que vai te dar com a piroca O bonde do Javi Que vai te dar com a piroca No escuro eu apareço Pique vampirão Pique vampirão Só a pini Pique vampirão E aí